Qual que vale mais a pena, Nubank ou Nex? O Nubank, por ser Gold, tem a garantia estendida que é um produto bom. O Classic não tem. Só que o Classic, ele tem uma coisa que o Gold do Nubank não tem, que é muito melhor que o do Nubank. O Classic, ele tem o seguro proteção de preço. O Nubank não tem. Então, gente, o cartão Rappi Visa Gold, ele vem sendo hoje um dos melhores cartões que nós temos hoje. Por todos, não é só o cartão não, é todos os benefícios que ele tem. Eu não quero falar aqui para vocês que o atendimento é ruim, que trava, que dá golpe. Não. Não estamos questionando isso. Estamos questionando o cartão de crédito. Em termos, o limite é R$50, R$100. Gente, se eu for falar de limite ruim, esse cartão aqui é o pior cartão com limite e é considerado o melhor cartão do Brasil. Então, se for para falar de limite ruim, R$50 aqui, R$100. Então, não é limite em si. Estou falando do produto. Cartão de crédito. 1% de cashback em todas as compras. 2% comprando no aplicativo. 3% no Rappi, né? O cartão tem a tecnologia contártida, segurança, não tem número de cartão do cartão. Corte de segurança, bloqueio de cartão virtual e físico, né? Dando mais potência ao cartão aí. E o limite é proporcional ao que você gasta. Eu comecei com, se não me engano, foi R$4.000, né? Está em R$15.000 hoje, meu limite. R$15.000. E é um cartão que é a bandeira Visa Gold. Trabalha com os benefícios exclusivos do Visa, né? Então, é um cartão que, teoricamente, já entrou na carteira digital do Google Pay. Eles estão cadastrados na carteira do Google Pay. Logo, logo, o Samsung Pay. Logo, logo, o Apple Pay. E já trabalha com a tecnologia por aproximação também. Então, um cartão que não deixa você aí a perder nada a nada. Porque, além dele trazer 1% de cashback, você não paga nada para poder participar do programa deles. 1% de cashback hoje, quem paga, geralmente é um Black. Isso que é um Gold. Ele tem o mesmo poder do Black do Inter. Ele tem o mesmo poder do Black do Nubank. O mesmo poder do Black do BTG. O mesmo poder do Black do modalmais. Só para vocês terem ideia desse cartão aqui. É o Rappi Visa Gold, tá? Temos links aí no canal, tá? Em segundo lugar, eu trago para vocês o C6 Bank na versão Standard ou Platinum. Esse cartão não tem anuidade também, tanto o Standard quanto Platinum. Esse cartão, você ganha 0,3% no débito e 0,5% no crédito. Só isso é baseado ao que o cartão te dá, sem você fazer esforço nenhum, a não ser gastar e pagar com ele, tá? Se você assinar o plano 10, plano 20 lá deles aí, você turbina os seus pontos para cashback ou pontos, tá? E os pontos desse cartão nunca expiram. Então, no C6 Bank, você pode fazer os pontos ser pontos ou os pontos ser cashback, tá? Você escolhe o que você quer. E além disso, eles não cobram tarifa, programa de fidelidade deles, tá? E também você tem a opção de fazer com que os pontos sejam cashback, tá? Então, além de ter o Marketplace completo lá e ganhar mais benefícios ainda, esse cartão não cobra anuidade nenhuma, débito e crédito pontua no débito e no crédito Standard ou do Platinum, tá? E a versão Platinum, logicamente, com alguns benefícios melhores aí em viagens, tá? Depois eu trago em terceiro lugar para vocês o Inter Gold. Por que o Inter Gold? Porque é a entrada do banco. Eu poderia falar Platinum e Black, porém, é o inicial do banco, tá? Então, eu posso ter o Black do C6 Bank também e falar que não tem anuidade, porque pode ser por gastos mensais, pode ser um ano grátis e pode ser por investimentos. Mas eu estou trazendo aqui cartões que literalmente não tem anuidade nenhuma, tá? Não tem a necessidade de gastar X valor para não pagar anuidade. Não tem anuidade. Esse cartão Gold do Inter, você cadastra ele no débito automático e você ganha 0,25 de cashback em todas as suas compras. Sem considerar o shopping que você ganha mais cashback ainda, tá? E o cartão não tem anuidade nenhuma para sempre. Então, três cartões aí, ó, bons. Já já eu vou falar de milhas também com eles, tá? No BTG, por que eu trouxe o BMG? Porque esse cartão aqui também tem um programa de cashback. Talvez você não saiba, mas esse cartão aqui tem um programa de cashback. O meu limite aqui é 20 mil reais desse cartão. 20 mil. Esse cartão aqui tem o mesmo limite que o do Black do Inter, para mim. E esse cartão aqui não tem anuidade nenhuma, nenhuma, tá? E trabalha também com os benefícios do cartão internacional estándar, exatamente como do C6 Bank. É a mesma versão, internacional, internacional, tá? E esse cartão aqui, você ganha cashback no mundo de pontos do BMG. Também um cartão assim, para quem tem e usa, não tem outra opção e não quer pagar anuidade, é um cartão bom também, tá? Depois eu trago aqui para vocês, em quinta posição, o cartão do Clique do Itaú. Por que o Clique, Leandro? Porque ele é um cartão Visa Platinum. O Visa Platinum, ele traz vários benefícios para você no dia a dia. Como garantir estendida, serviços de proteção, em viagens, concierge, que o cartão Platinum tem. Lógico que eu estou falando do Mastercard. A versão Visa, ela é top demais da conta. Como o meu aqui é o Master, não é tão bom assim. Mas eles têm a versão Visa. O Visa Platinum, ele é recheado de benefícios. E você pode solicitar o cartão pelo site direto, sem ser correntista, tá? Você não tem que abrir conta para pedir o cartão, você pode ir direto. Ali você vai ter empréstimo, no cartão empréstimo pelo Itaú. Você vai ter cinema com desconto, 50%. Teatro do Itaú com 50%. Desconto na rede de cinema Play Art, com desconto. Samsung com desconto e parcelamento até 21 vezes. iPhone para sempre, parcelado também, com o cartão do Itaú. Então é um cartão que traz benefícios para você no dia a dia, para quem quer um cartão que não tenha anuidade, tá? Depois eu trago para vocês o Magalu Visa Platinum, que é um cartão também que tem cashback comprando nas lojas do Magazine Luiza e no site. Então você ganha cashback com esse cartão. Você se cadastra no Magalu Pay, faz compras com ele nas lojas ou no aplicativo, ou no site, e você ganha cashback de volta usando o cartão. E o bom de tudo, não tem anuidade nenhuma e carrega todos os benefícios do Visa Platinum. Então mais um cartão bom aí para vocês no dia a dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não tenho ele. É o Original Internacional. O Original Internacional, ele pontua 0,30. Ele é até melhor que do Inter. Só que do Original, você tem, como do Inter, abrir uma conta. Como do Inter é 100% para sempre a tarifa, o do Original você é obrigado a escolher ou o pacote avulso ou o pacote tarifado, aí o Inter ganha nesse quesito. Por isso que eu coloquei o Original em sétimo. Porque para abrir a conta eu tenho que escolher o pagamento avulso, né? O pacote avulso ou o tarifado. Então por esse joguinho que tem, o do Inter não tem essa jogada. É 100% free. Então o Original traria ele em sétimo lugar. Como eu não tenho, então eu vou pular uma casa aqui. E do Original também pontua 0,30. Ele pontua mais que o Inter, que é 0,25. E do Original não obriga você a colocar no débito automático como o do Inter obriga. O Original é mais flexível com isso. Por outra partida, o do Original te obriga a assinar o pacote avulso ou o pacote tarifado. Tá bom? Depois em oitavo lugar eu trago para você o AMI. É um cartão Gold. Está com uma promoção de isenção de anuidade para sempre. Então eu trouxe ele por esse motivo. Porque é um cartão que você usa no aplicativo do AMI. E tem muitos benefícios com ele. Além de você ganhar cashback, pagando com o cartão AMI, dentro do Marketplace, você pode ter ali mais vantagens com ele. É um cartão emitido pelo Banco do Brasil. Não tem anuidade em uma promoção deles com isenção vitalícia. Então esse cartão aqui eu trago para vocês ele em oitavo lugar. Em nono lugar eu trago o Next. Por que o Next? Porque o Next é um cartão classic internacional, não tem anuidade nenhuma. A conta digital do Next não tem anuidade também. E o Next permite que você utiliza o crédito, o cheque especial, o crédito disponível e o empréstimo como flex. Então eu posso usar os quatro produtos do Next no cartão de crédito. E o cartão de crédito do Next faz com que eu possa comprar no Marketplace e ganhar descontos no shopping do Next. Então eu ganho muito mais cashback no shopping do Next do que no dia a dia. Então no dia a dia eu não ganho nada, não tem problema com fidelidade aqui. Mas eu ganho cashback comprando no shopping. E é um cartão que não tem anuidade nenhuma, não me exige gastar X para ter isenção. Não tem anuidade. Então trago ele para a nona posição. Em último lugar dos 10 eu trago o Nubank, porque a bandeira é Mastercard, é Gold a sua entrada. O Platinum exige uma energia maior, mas é um cartão que não tem anuidade nenhuma também. E o que falar desse cartão? Que os benefícios dele são da Mastercard. Então que os benefícios desse cartão aqui é da Mastercard. Pelo menos, se você falar assim, Leandro, qual que vale mais a pena, Nubank ou Next? O Nubank, por ser Gold, tem a garantia estendida que é um produto bom. O Classic não tem. Só que o Classic, ele tem uma coisa que o Gold do Nubank não tem. Que é muito melhor que o do Nubank. O Classic, ele tem o seguro proteção de preço. O Nubank não tem. Se você comprar um celular com esse cartão, você não tem a diferença do preço, se pagar mais caro e baixar em 30 dias o preço, esse cartão não te devolve nada. Esse cartão, o Classic do Next, ele te devolve a diferença de preço. Chama diferença de preço do seguro proteção de preço que o Classic tem. Então esse cartão tem um benefício muito melhor que a garantia estendida, que é a proteção de preço. Então eu vejo aqui que o Next, mesmo ele sendo Classic, ele traz um benefício que todo brasileiro quer, que é a proteção de preço. E aí E aí E aí E aí